Veja agora as promoções da Casas Dragão, Rua Nova Barão 52, telefone 2596221, não abre domingo. E a partir de segunda-feira você confere as promoções até sábado. Edson, tudo bom? Tudo bem. Vamos lá conferindo. Esse daqui é um secador Dash 1400, é da Tani. Esse daqui tá no preço especial. Só R$ 2,200 mesmo? Só R$ 2,200. Tem muita procura esse secador? Bastante, bastante. Então vamos lá. Moving Sound, linha Cairo, olha só. Rádio AM FM, só R$ 7,900. Está com preço muito bom, hein? R$ 7,900. Esse relógio aqui qual que é? Alticron. Da Citizen, 40 mil cruzeiros somente. E esse qual que é? Aqualand. Aqualand da Citizen, R$ 31,600 somente. Essa calculadora o que ela faz, Edson? Ela faz conversão de moedas, né? De cruzeiro pra cruzado, cruzado pra dólar, dólar pra ien. Exato. Quanto tá salindo? R$ 3,000 cruzeiros. R$ 3,000 cruzeiros. Essa é uma calculadora, é um joguinho. São canetas, lapiseiras, borracha, mais marcador, mais a calculadora com bateria solar, por R$ 900 cruzeiros somente? Só R$ 900. É um presentão pra você ver, olha só. Esse telefone é um Grimax. Quantas memórias tem? Tem 20 memórias. 20 memórias, tá fazendo por quanto? 10 mil cruzeiros. 10 mil cruzeiros. Rádio, relógio, Philips, por quanto? Por R$ 4,700. R$ 4,700. Toda linha de teclados Cássio tem aqui na Casas Dragão. Nova Barão 52. Esse daqui é um microsystem da Sanyo com a MFM, é uma das curtas, cassete duplo e equalizador gráfico. Quanto tá fazendo? R$ 18,300. R$ 18,300 e tem também à disposição na Casas Dragão essa máquina de escrever eletrônica da Cássio, automática. Casas Dragão, Nova Barão 52, 2596221. De segunda até sábado a promoção.